Começa nesta quinta-feira a Festa Junina do Cantinho do Vovô, uma festa tradicional para ajudar essa entidade que atende idosos aqui em Limeira. Quem vai contar mais para a gente sobre essa festa que vai acontecer a partir deste final de semana é a Raquel Pavanelli, assistente administrativa. Raquel, como é que vai ser essa festa? O que vai ter de novidade para quem vir? Muito bom. A festa realmente é uma festa tradicional do cantinho e nós esperamos toda a comunidade que sempre nos prestigia, nos apoia. As barracas típicas, o nosso lanche de pernil que é tão famoso, cuscuz, vinho quente, quentão, milho, os doces, além dos brinquedos para as crianças e show, música ao vivo todas as noites. É uma festa para toda a família, não é, Raquel? Sim, é uma festa para a família e para a comunidade no geral, as crianças, que os pais venham e fiquem tranquilos. Nós teremos monitores nos brinquedos. Vai ser bem agradável, como sempre, as nossas festas, viu? Agora, Raquel, neste ano, além de toda essa comilança que vão ser vendidas aqui nas barracas, vocês também estão arrecadando litros de leite, é isso? Isso. Nós convidamos, então, para que venham e que tragam um litro de leite para a nossa campanha, porque no momento a gente está realmente precisando. E a situação, a gente sabe que para as entidades não é tão fácil assim, então o leite é uma coisa que está em falta aqui na entidade, né? Leite e fralda é uma necessidade constante, né? Para atender aos nossos idosos. A gente usa fralda, 3 mil fraldas no mês, aproximadamente. Leite são de 10 a 12 litros no dia, então o consumo é grande, os valores estão altos, a gente precisa de apoio. Raquel, obrigada pelas suas informações. Portanto, se você quiser ajudar a entidade Cantinho do Vovô, pode vir até a Festa Junina nesta quinta e sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, no sábado e domingo, a partir das 6 horas da tarde. A Festa Junina vai acontecer na rua Jair Formigari, número 300, residencial dos Girações. É importante, então, que você traga um litro de leite para ajudar os assistidos aqui pelo Cantinho do Vovô. Graziele Geronde para a Educadora.